Com o Odelmo, o Berlande vai pra frente. E eu vou junto. Por isso, nesse domingo, meu voto é ONG. Comece agora o programa Odelmo Prefeito ONG. Ao longo de toda a campanha do Odelmo, você viu muito trabalho realizado e prestação de contas. O deputado federal que trouxe recursos para construir as oito AIs. O prefeito que abriu dois hospitais municipais, criou o SEAT. O Remédio em Casa está liderando a luta contra o coronavírus. Também apresentamos muitas propostas do Odelmo para o Berlande é sempre forte. Compromisso do Leão. Duplicação da Judéia, Aldoborges, execução de treinagem plurial, construção do terminal Jardins e outra coisa. Aí vai ter bicicletário, porque nós vamos construir ciclovia também. Trabalho feito e propostas, sem provocações nem agressões gratuitas. A campanha do Odelmo mostra o equilíbrio do prefeito certo para um momento difícil como esse. Um momento que exige liderança, competência e capacidade de unir pessoas para fazer nossa cidade avançar, melhorando a vida das pessoas. Não sou o tipo de pessoa que tampa o sol com a peneira. Eu trabalho é com a verdade. Sei que já fizemos muita coisa, mas sempre há muito a fazer. Estamos bem melhores do que quando começamos, em 2017. A casa está em ordem, as contas em dia. Temos projetos prontos, várias obras em andamento. Estamos vencendo a pandemia com a ajuda do povo e a graça de Deus. E para fazer mais por Uberlândia, precisamos do seu apoio e seu voto de confiança. Para cuidar melhor de cada rua, vamos ampliar o recapeamento e terminar de instalar luz de LED na cidade inteira. Não dá para parar agora. Vamos cuidar da cidade inteira, com mais água tratada com a estação Capim Branco funcionando. E ampliar a estação de tratamento de esgoto. Na saúde, faremos a ampliação do Hospital Municipal e abrir uma ala de pediatria no Santa Catalina. E vamos dar início, imediato, do programa Uberlândia Integrada 3, que gera empregos e atrai investimentos. Por tudo que já fizemos, eu agradeço a sua confiança. E para seguir trabalhando e fazendo mais por todos, eu peço o seu apoio e o seu voto de coração. Eu voto no Odelmo, o prefeito que fala e faz. Neste domingo, eu voto 11. Eu apoio Odelmo Leão Carneiro, porque nossa cidade linda e maravilhosa é o 11. Vote inteligente, vote com coração, vote Odelmo Leão. Neste domingo, eu voto 11. Chegou a hora, 11 de coração. É Odelmo na cabeça. Vote 11. Vote Odelmo Leão com coração. Venha continuar a grande Uberlândia. Odelmo Leão na cabeça e de coração. Vote 11. E por onde a gente anda em Uberlândia, a gente vê um só coração batendo por nossa cidade. Ele é capaz, experiente, amigo, sempre ao nosso lado. É o Odelmo que dá conta do recado. Ele é capaz, experiente, amigo, sempre ao nosso lado. É o Odelmo que dá conta do recado. É leão, é leão, é leão. Cuida da cidade e também do cidadão. É leão, é leão, é leão. Odelmo faz, faz com coração. Odelmo é top. É o prefeito certo pra Uberlândia, sempre forte. Eu voto Odelmo Leão. Digito 11, ele faz com coração. No Odelmo eu vou votar. Digito 11, o verde, pra confirmar. Odelmo 11. Primeiro vote no seu vereador. Depois siga em frente, sem medo de errar. Aperte o 1 e o 1 de novo. E o verde pra confirmar. Odelmo Leão, faz com coração.